Esse, 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 esse é o 2P do DT É o Meryl, pôs de louco do LG, tá ligado? É os guardiões do estado, tá ligado? Aí mano LG, aí mano astronauta, aí mete bala e terror Aí revoltado, aí destruidor, aí traque no camisa 3 Aí pesão, aí Inglaterra, aí penal, RG3 Lourinho 66, aí bitinho, bico, gladiador Aí Gaspar, diabo, louro, coiago, aí camisa 7 Pega a visão dessa daqui do MC Salomão Aí tropa de Ceará, tu toma Pois Salomão mandando essa, vai mandando pra você Os criado astronauta, eu sou do bonde e do LG Os criado a favela, mete bala pesadão Oi Inglaterra, o penal, RG3 e o pezão Camisa 3 e o traquino, MT da 40 destruído Nosso bonde é pesado e é só a casa de tambor Gaspar, diabo, louro e agudo Esse é o dois pés do DD Camisa 7 e brota, do nada, oi pesadão Eu não posso me esquecer do Gaspar que é meu irmão Mete bala, tá na pista e o terror tá pesadão Revolta do pé de a liberdade, o PMT das 40 caça a limão E se tu não tá ligado, olha o que eu vou te falar É os guardião do estado que domina a Ceará Ai LG, ai astronauta, tamo junto meus paizão É aquela conexão né mano Liberdade pro MT das 40, meu cria, tá ligado Ai lourinho, ai bitinho, ai picudo, aquele pique, tá ligado Ai distraído Mano inverti, só tambor, em baragroque e rajadão Foi mano astronauta, o LG que é meu patrão Mete bala, terror, revoltado, traquino Camisa 3 e o pésão, Inglaterra, destruído MT, oi das 40, em breve vai voltar Devoltado e o terror, o lourinho e o Gaspar Esse, 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 esse é o dois, pega o DD Mano a pista, o que pudo, só oi de tambor O Iago, camisa 7 e gladiador Salomão mandando aqui, é só o G e Fall Oi tamo junto, a Inglaterra e o menor penal RG e o lourinho e o menor vitinho O picudo tá pesado e sempre de cantinho Camisa 7 e o Iago, sempre pesadão Eu não posso me esquecer do menor pesão Mas o bonde do Ceará, o menor tá pesado Bonde louco do LG, guardiões do estado Tá ligado? Foi a coleguição, o menor tá daqui Temer de bala, o menor tá dali Camisa 3 e o menor tá assim O ingradiador e o amigo lourinho Gaspar, o menor tá na troca Diabo, o louro também é a vontade Iago também tá na troca Camisa 7 na comunidade Sabe o que eu acho que? E é... O Ceará, tá ligado o que é assim? Esse, 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 esse é o dois, pega o DD A tropa tá com 200, fuzil novin Tamo junto, lourinho Mas tem o revoltado, terror, mete bala O pesão, camisa 3 e o Gaspar É em G3 e o penal tá de AK A Inglaterra, tamo junto Eu os cria do LG Tamo junto, astronauta bota bala Pra comer, todo dia Alô, MT Em breve de volta em casa Bota bala pra comer Essa é a tropa do Jumbia A MT 1040, quase destruidor Ai, traquino Bota pra fuder, tá ligado, molequim? Ai, Inglaterra Ai, pesão Ai, penal Ah, esquece, né, mano? Diabo, o louro Iago, camisa 7 Esse é o bonde louco Do LG, tá ligado? Guardiões do Estado Esse, 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 esse é o dois, pega o DD E todo dia eu sempre eu tô de lá Com o LG, com o Manastrão no altar Tô com o mano Rodeio o comando Ing, sei o trem Ai, terror, revoltado E se brotar nas partes eu tô de lá Ou sempre com o Iago e com o Gaspar Rodeio o comando Eu tô com o Manu Com camisa 3 também Com camisa 3 também Ai, doém, tamo junto Saudade de meus amigos Liberdade de meus irmãos Essa medeira é pro bonde louco do LG Do MC Salomão Do MC Salomão Tá ligado, né? De segunda a sexta Eu ando pesado Tô com o Matt Balaco Terroco, revoltado Tô com o destruído O bonde tá pesado Às vezes eu pro Gaspar Eu tô de lá Esse, 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 esse é o dois, pega o DD Eu chamei Loureiro Acionei Bicudo Tá, o céu, tá, o mundo O bagulho é sério Guardião do Estado Escriado de Ceará Que domina a Ceará Eu não tô de bobeira Não tô de brincadeira Eu chamei Pesão Traquilo Chamei Inglaterra O bagulho é sério Chamei Matt Balor O revoltado e o Gaspar E o penal é em G3 lá Iago camisa 7 E o diabo louro Os cria é muito doido Se entrar na guerra Respeitar os cria Do LG Do astronauta Que domina a Ceará Essa foi a média do MC Salomão Pra tropa dos cria, tá ligado? Liberdade MT das 40 Vem pra rua menor Vem pra rua moleque Tamo junto Valeu minha tropa Mete bala no comando É o GD